Se possível já deixa seu gostei para ajudar na divulgação do canal e se inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os vídeos. Obrigado. O motivo da separação de Débora Nascimento e José Loureto é revelado e impressiona a todos. Um dos assuntos mais comentados neste final de semana foi o anúncio do fim do casamento de Débora Nascimento e José Loureto, os dois estavam juntos há nove anos e casados há três. Eles são pais de Bela de um ano e quatro meses. A confirmação da separação veio por meio da assessoria de imprensa da atriz que disse assim que ela e o ator não estão mais juntos, que conta com a compreensão de todos os fãs e amigos da imprensa nesse momento. Porém o motivo da separação dos dois explicou-se que seria uma suposta traição, de acordo com informações do jornal Extra teria uma pivô que causou a separação dos dois. A suposta pivô é do elenco da novela O Sétimo Guardião. Débora ficou sabendo e resolveu investigar mais sobre o assunto e teve acesso ao celular do ator e viu mensagens do ex-marido e essa tal atriz que é casada também, comprovando a traição e não acreditando no que estava vendo. Débora contou com a ajuda de uma mulher de um ator que também já teria se envolvido com essa mesma atriz que é casada e seria a pivô da separação dos dois, segundo informou o jornal Extra. O ator José Loreto negou a traição e por meio da sua assessoria ele disse, José Loreto nega a traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento. Léo Dias publicou em seu Instagram assim, Marina Rui Barbosa, apontada como a pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto, se pronunciou com exclusividade da onda da boataria que tomou conta nos últimos dias na TV Globo. A pergunta para Marina foi direta, Marina, você está sendo apontada como a pivô da separação da Débora e do Loreto, o que você tem a dizer sobre isso? Veja a resposta da atriz, atualmente eu e José Loreto estamos fazendo um par romântico na novela e por isso podem fazer especulações, nós nos tornamos muitos amigos por quem tenho muito carinho, o que me deixa ainda mais triste em relação a isso tudo. Essa foto do lado é da cena da novela O Sétimo Guardião. A atriz Marina Rui Barbosa se irritou com os comentários que ela teria sido a pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto, ela disse assim em suas redes sociais, apontada por fofoqueiros da internet que devem assistir muita televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e nunca teria nada com José Loreto, além de uma parceria profissional, completamente infundado tudo isso. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante. E curta o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.